ser aberta na noite desta segunda-feira. Neste momento, o deputado Tiago Cota fará a leitura da ata da reunião anterior. Os trabalhos da Comissão de Administração Pública podem continuar sendo acompanhados pela internet, pelo nosso portal. Já já vamos dar o resultado desta reunião e agora, neste momento, vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 86ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa ordinária da 18ª Legislatura, em 6 de dezembro de 2018. Presidência do deputado Dalmo Ribeiro Silva, às 14 horas e 4 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado John Leite, segundo secretário, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados o projeto de lei nº 5.494, de 2018, os requerimentos nº 11.931 a 11.943 e 11.945 a 11.956, de 2018, e o regimento ordinário nº 3.337, de 2018, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 174 do regimento interno, o requerimento nº 11.944, de 2018, são também encaminhadas ao presidente das comunicações de direitos humanos, de meio ambiente, de assuntos municipais, do trabalho, da administração pública, de saúde, de defesa do consumidor e de cultura, e do deputado Gil Pereira. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 11.900, 11.931, 11.943, 11.945, 11.951, 11.954 e 11.956, de 2018, da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de direitos humanos, planos de meio ambiente, de assuntos municipais, do trabalho, de administração pública, de saúde, de defesa do consumidor e de cultura, e defere o requerimento ordinário nº 3.337, de 2018. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de segunda-feira, dia 10, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Para discutir a ata, presidente. Para discutir com a palavra, discussão da ata, para discutir com a palavra do deputado Gilberto Abramo. Senhor presidente, eu vejo que realmente há uma coerência do que foi lido em referência à reunião de semana passada. Só gostaria de fazer esse posicionamento, mas eu vejo que em plenário nós não temos número suficiente de deputados para nós podermos continuar o trabalho, os trabalhos. Por isso, eu peço de plano encerramento. Presidente, eu compreendo aí que realmente o quórum está baixo, mas como temos assuntos importantes, pediria a vossa excelência no termo regimental que pudesse fazer uma verificação do quórum, recomposição do quórum. Existem deputados nas comissões, temos mais os deputados presentes, mas então, como o deputado Gilberto Abramo solicitou encerramento de plano, e o deputado Rogério Correia pediu verificação de quórum, é regimental, vamos proceder então à leitura da chamada do senhor deputado para verificação de quórum. Adal Clever Lopes. Lafayette de Andrada, presente. Dalmo Ribeiro Silva, presente. Inácio Franco. Rogério Correia, presente. Alencar da Silveira Júnior. Arlen Santiago. Agostinho Patruz Filho. André Quintão. Anselmo José Domingos. Antônio Carlos Arantes. Antônio Jorge. Antônio Leirim. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Bonifácio Mourão. Bosco. Braulio Brás, presente. Cabo Júlio. Presente. Carlos Henrique. Carlos Pimenta. Cássio Soares. Celinho do Citrocel. Celise Laviola. Carlos Henrique, presente. Celise Laviola. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Agostinho Patruz Filho, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira, presente. Dilso Mello. Dirceu Ribeiro. Douglas Mello. Doutor Jean Freire. Doutor Wilson Batista. André Quintão, presente. Duarte Bechir, presente. Elismar Prado. Emidin Madeira, presente. Fabiano Tolentino. Fábio Cheren. Felipe Atier. Fred Costa. Geisa Teixeira, presente. Gil Pereira, presente. Gilberto Abramo, presente. Glaicon Franco. Peraí, gente. Antônio Carlos Arantes, presente. Dirceu Ribeiro, presente. Glaicon Franco. Douglas Mello, presente. Isauro Calais, presente. Isauro Calais, presente. Glaicon Franco. Gustavo Correia, presente. Gustavo Santana. Gustavo Valadares, presente. Elita Arquínio, presente. Olha lá. Elita Arquínio. Ione Pinheiro. Irã Barbosa. Ivai Nogueira, presente. João Leite. João Magalhães. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Léo Portela. Leonidio Bolsas, presente. Luiz Humberto Carneiro, presente. Marília Campos. Marília Campos, presente. Arlete Magalhães, presente. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Paulo Guedes. Ricardo Faria. Roberto Andrade. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues, presente. Sávio Souza Cruz. Tadeu Leite, presente. Tiago Cota, presente. Tiago Ulisses. Alencar da Silveira Júnior, presente. Paulo Guedes, presente. Tiago Ulisses. Tony Carlos, presente. Ulisses Gomes. Vanderlei Miranda, segunda chamada. Tito Torres, presente. Só licita a segunda chamada. Adalclever Lopes. Inácio Franco. Arlen Santiago. Anselmo José Domingos. Antônio Jorge. Antônio... Neste momento, o deputado Rogério Correia faz a segunda chamada para a verificação de quórum na reunião extraordinária desta noite. São necessários 26 parlamentares em plenário para que as discussões tenham prosseguimento e 39 para a votação. A pauta dos trabalhos hoje tem 22 projetos de lei e ela começa com a proposta de emenda à Constituição. Por isso, é preciso que haja pelo menos 48 parlamentares para aprovarem o quórum necessário para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. E 39 para votar os demais projetos que estão em pauta. Por este motivo, é necessária essa verificação de quórum que foi um pedido do próprio primeiro secretário que realiza a contagem neste momento. Vamos acompanhar. 38, senhores e senhoras deputados presentes. Em discussão à ata, não havendo quem sobre elas manifeste, doa por aprovada. A presidência vai, nos termos de edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência vai, nos termos de edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência vai suspender os trabalhos por cinco minutos para entendimentos. As lideranças estão reunidas para discutir sobre a pauta. Portanto, a presidência vai suspender os trabalhos por cinco minutos. Estão suspensos. A reunião extraordinária do dia 10 de dezembro de 2018, às 18 horas, conforme edital de convocação. Em votação, requerimento a senhoras e senhores deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Verificação, verificação, presidente. É regimental. A presidência... A presidência informa ainda que terá computada a presença, prefeito de coro, o deputado que permanecer em plenar e não registrar o seu voto. A presidência vai iniciar o processo de verificação. Em votação. A presidência vai iniciar o seu voto. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram, sim, 32, senhores deputados. 33, Emidinho. 34, Leonidio. 35, Luiz Humberto Carneiro. Deputado Dirceu Ribeiro, 36. Deputado Tiago Cota. Tiago Cota. E dois não. Portanto, está aprovado o requerimento. Acoro para a continuação da reunião. A presidência suspende por dois minutos para entendimentos. Acordo que sejam retirados da pauta da 18ª reunião os projetos números 5.456 e 5.457. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição 14 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera ato das disposições constitucionais transitórias na Constituição do Estado. Asegura aos servidores públicos, civil e militar, o direito de converter em espécies as férias-prêmios adquiridas no período que menciona. A comissão especial opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1 em votação. Votaram... Segunda chamada de votação, hein? Votação. Essa PEC permite que o servidor público, civil e militar, converta em espécies as férias-prêmios adquiridas até fevereiro de 2004 e não gozadas para quitar total ou parcialmente o financiamento da casa própria. O novo texto, que é o que os deputados votam, acrescenta um trecho dizendo que essa efetivação pelo poder público do direito de conversão em espécie estará condicionada a um escalonamento ao longo de cinco anos a partir de 2020, observando o critério de antiquidade da aquisição das férias-prêmio. Pede para renovar, presidente. A proposta de emenda à Constituição exige um quórum Qualificado de pelo menos 48 parlamentares Votando favoravelmente os parlamentares Ao quórum suficiente Os parlamentares agora verificam se foi alcançado O número de 48 parlamentares presentes Para que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada É uma proposta que tem como primeiro signatário O deputado Sargento Rodrigues e outros parlamentares Ela permite a conversão das férias-prêmio Em espécie para o pagamento ou a quitação Do financiamento da casa própria Esse novo texto prevê um escalonamento Ao longo de cinco anos a partir de 2020 E também garante a efetivação a cada ano De pelo menos 20% desse montante total requerido Também segundo essa PEC O dinheiro deve ser repassado diretamente À instituição financeira Para essa finalidade de quitação do imóvel Obrigado Essa é a proposta de emenda à Constituição nº 14 de 2015, que está em segundo turno em plenário. Ela tem como primeiro signatário o deputado Sargento Rodrigues e o objetivo é permitir que o servidor público, civil e militar, converta em espécie as férias-prêmios adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e que não foram gozadas para quitar total ou parcialmente o financiamento da casa própria. Segundo essa proposta, o valor a ser convertido deve ser repassado pelo órgão pagador diretamente ao agente financeiro. O novo texto, chamado Substitutivo, acrescenta um trecho dizendo que a efetivação pelo poder público deste direito de conversão em espécie das férias-prêmio estará condicionada a um escalonamento ao longo de cinco anos a partir de 2020, observando o critério de antiguidade da aquisição das férias-prêmio. Também é garantido pelo texto a efetivação a cada ano de pelo menos 20% do montante total requerido. Essa proposta recebeu esse substitutivo ao longo da tramitação, foi montada uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição do Estado e, portanto, este novo texto, prevendo o escalonamento para o pagamento desta férias-prêmio em espécie com a finalidade de quitação imobiliária, ele foi acrescentado ao longo da tramitação na comissão especial na Casa. Portanto, deve ser pago ao longo de cinco anos, a contar a partir de 2020, segundo o substitutivo, que é o novo texto apreciado pelos parlamentares nesta noite. Você vê, neste momento, o deputado Sargento Rodrigues, o primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição que está sendo apreciada neste momento. Os parlamentares haviam 22 projetos no total, mas no início da retomada desta reunião foi apresentado um requerimento do resultado de acordo de líderes para que fossem retirados de pauta. Os dois projetos do governador em regime de urgência que dizem respeito à criação de fundos. Um que cria o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, o chamado FEMEG, e o outro que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social. Estes dois projetos em regime de urgência e que precisam de um novo acordo entre os líderes da Casa, que estão, inclusive, com a presença de prefeitos nesta segunda-feira, que os prefeitos reivindicam repasses em atraso do governo do Estado e esperam que estes repasses estejam priorizados dentro da receita deste fundo, dentro da previsão de receita deste fundo. Portanto, os parlamentares aguardam uma reunião que acontecerá com os prefeitos amanhã, uma reunião dos prefeitos organizados pela Associação Mineira de Municípios, para que definam como será o andamento da tramitação destes projetos. Portanto, eles foram retirados da pauta da reunião extraordinária desta segunda. Restam na pauta ainda outros 15 projetos de autoria dos parlamentares e ainda um projeto de autoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que prevê a recomposição salarial referente às perdas inflacionárias, uma recomposição no valor de 7,52% dos subsídios dos defensores públicos. Vamos acompanhar agora a retomada das votações. Senhoras e senhores deputados. Deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. O deputado Gil Pereira, 48, não houve não nem branco, portanto está aprovada a PEC. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Deputado Fred Costa, questão de ordem. Baseado no artigo 228, que versa sobre as emendas que não devem ser recebidas quando o assunto não for pertinente à proposição principal. Nos últimos dias, nessa casa, nós tivemos o projeto 4877, que trata do fundo extraordinário agropecuário, uma causa justa, uma emenda que todos nós conhecemos no linguajar do legislativo, como em Frankenstein. E essa emenda, pasmem vocês, hoje nós estamos recebendo vários prefeitos que estão sofrendo com a falta de repasse. E aqui nessa emenda, Frankenstein, é proposto a mudança de denominação de três cargos na fazenda que irão gerar nada mais, nada menos do que 300 milhões de custos para o erário público num verdadeiro trem da alegria. Seria mais ou menos, para os novos parlamentares aqui entender, imaginem vocês, que vocês disputaram reeleição para deputado estadual, outros para deputado federal. Seria amanhã, vereadores, com uma só canetada, se tornarem deputados estaduais. E seria justo? Obviamente que não. E o proposto nessa emenda Frankenstein, é pessoas que fizeram o concurso público para determinada atividade, através de uma aprovação, de uma emenda, tornarem a ter a nomenclatura de quem fez concurso para auditor fiscal da Receita. E pior, o líder desses teve a audácia de hoje, em rede estadual, um programa estadual da Band, acusar esse parlamentar que denunciou publicamente essa emenda de leigo, de honestidade intelectual duvidável, e que eu demonstrei desconhecimento. Se fazer farra com dinheiro público, é sinônimo disso tudo, eu quero dizer para esse senhor que crítica, dependendo de quem vem, para a minha audição, é música clássica. vindo de uma pessoa que quer sangrar o erário público, enquanto falta dinheiro nos municípios para a saúde, isso para mim é atitude que lamentavelmente faz nosso país estar vivenciando o que vivencia. A honestidade ao respeito do dinheiro público vale para o próximo, mas não vale para a pessoa mesmo. Eu tenho certeza que esse mesmo cretino, cafajeste, sem vergonha, critica o que é praticado pelos outros, e todos nós aqui repudiamos sim qualquer prática de ilícito ou imoral, mas é muito fácil vir aqui e pleitear benefício às custas do dinheiro de todos nós, do dinheiro público. E se ele aqui falou da minha capacidade intelectual, eu quero lembrar a ele que o que ele está utilizando é de sofisma. E se eu tenho limitação intelectual, certamente ele não deve saber o que é sofisma. E aí eu vou falar em alto e bom som. Sofisma é quando você utiliza de palavras para tentar escamotear o que realmente você quer. Aí esse safado cretino falou na imprensa que o que ele quer é só mudar a nomenclatura. E é por isso que esse projeto volta a essa casa e quero lembrar os nobres pares volta nessa casa pela segunda vez na mesma sessão legislativa. Então, além de ser um projeto Frankenstein, fere o nosso regimento que volta pela segunda vez na sessão legislativa. E aí eu quero parabenizar o nosso presidente Adal Clever, a equipe do nosso legislativo, porque denunciei e eles prontamente acataram e fizeram aqui o compromisso de não colocar em votação. Parabéns Adal Clever. E no final, na entrega aí do cargo como presidente, mais uma vez vossa excelência mostra o compromisso com a causa pública. E para esse pseudo-cidadão eu quero dar o recado. Meu amigo, se você quer exercer outra função, faça o concurso público e passe, assim como os auditores fiscais passaram. Mas num país que deu inclusive o recado nas urnas, que não aguenta mais a farra com dinheiro público, não tem espaço como você. E eu quero sim de pessoas como você que não tem compromisso com a causa pública, mas o compromisso único exclusivamente. Pessoal, com o que é bom para você que continue sim me criticando, que críticas como você me dão força para continuar a lutar pelo que é correto. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem do deputado Fred Costa. Portanto, em discussão em primeiro turno, projeto de lei 5.474, 2018, da deputada Geisa Teixeira, que institui a semana estadual do combate à violência obstétrica. A comissão de justiça, pela constitucionalidade, na forma do substitutivo número 1. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, insere-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, deputada Geisa Teixeira, em turno único, tem o objetivo de instituir a semana estadual do combate à violência obstétrica, que deve ser realizada anualmente de 8 a 14 de março. O projeto prevê a inclusão da semana no calendário de eventos do Estado e também da Assembleia. A comissão de justiça apresentou um novo texto que prevê que a norma entre em vigor na data da publicação. Votaram sim. 44 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.267-2017 do deputado Cabo Júlio, que dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo e das outras providências para encaminhar deputado João Leite. Em discussão, encerra-se a discussão em votação para encaminhar deputado João Leite. Presidente, eu peço o projeto. Obrigado, Marcelo. Senhores deputados, senhores deputados, eu queria encaminhar contrário a esse projeto. O projeto, ele define algo totalmente inconstitucional. Esse projeto, ele determina que as empresas de socorro mútuo, as empresas que fazem a inspeção veicular. Infelizmente, nós já estamos vivendo no estado de Minas Gerais um grande número de impostos. O Detran tem que ser fiscalizado, porque hoje nós vemos cobrança, inclusive, para que o gravame, que vem registrado nos documentos do veículo, falando que é um veículo alienado, hoje está se pagando por isso. Nós vimos agora o governo do estado pagar 94 milhões para uma empresa que coloca o gravame. e agora nós vemos esse projeto e ele teve uma tramitação atribulada. Ele é inconstitucional. Ao final, sobrou para votarmos aqui o substitutivo número um no segundo turno. E esse substitutivo, ele fala, aos consumidores de veículos automotores organizados sob a forma de associações de socorro mútuo, é facultado dividir despesas e sistema de autogestão. Na verdade, ele tem dois artigos. O parágrafo único do artigo primeiro diz o seguinte, a representação das associações de socorro mútuo perante o estado cabe à Força Associativa Nacional FAM, cabendo de manter o registro das entidades. Ora, é inconstitucional. Não se pode determinar que as pessoas se associem apenas em uma associação. A Constituição é clara, a associação ela é livre. A Constituição de 88, a Constituição cidadã foi clara, você não é obrigado a se associar, me parece, com todo o respeito, àquele sapatinho de cinderela, alguém vai botar o pé ali. Uma associação só, no país inteiro, ou em Minas Gerais inteira, está determinada para que se inscreva nessa associação, senão não pode participar. é claramente inconstitucional. Não é possível votarmos favoravelmente a esse projeto. Interessante que ele era grande, ele tinha, na verdade, no início dele, ele tinha sete artigos com muitas, muitos incisos, parágrafos, e termina retalhado assim, porque é uma excrescência. Nós não podemos aceitar que uma associação só, ela vai receber todos os filiados e que tratará de algo público. Não é possível. Portanto, eu queria encaminhar contrariamente e pedir o voto contrário a esse projeto. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Cabo Júlio. Bem, senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho o maior respeito ao deputado João Leite, ele sabe disso, eu considero aqui um dos deputados mais preparados dessa casa, mas eu acho assim, com todo o respeito que eu tenho à vossa excelência, que a vossa excelência não lê o projeto. Com todo o respeito, e faço isso assim de uma forma muito respeitosa, a vossa excelência sabe que eu sou seu fã pessoal, porque o projeto não tem uma linha que fale sobre inspeção veicular. O projeto não se fala disso, o projeto fala sobre associativismo. O que que existe hoje? Existe um movimento das seguradoras contra aquelas pessoas que se reúnem para se associar e fazer uma coisa chamada proteção veicular. Várias entidades de classe, de médicos, se reúnem para fazer uma proteção veicular para eles. Policiais militares têm proteção veicular. Isso é algo real. O que que acontece? Não existe ainda uma regulamentação federal. Esse projeto que tramita aqui, tramita em todas, em todas as assembleias legislativas do Brasil, onde o movimento cooperativista e associativista tenta buscar a regulamentação da atividade. Então, muito respeitosamente a vossa excelência, a vossa excelência sabe disso, não se fala de inspeção veicular, não se fala em criar imposto, nada disso, até porque associações são isentas de imposto. O que se tenta aqui é salvar um modelo associativista onde as pessoas se reúnem para um fim, enquanto o Congresso Nacional não trata dessa forma de uma forma muito global. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui diretor jurídico inclusive de uma associação da Artes Pobom por cinco anos. Então, o que se quer aqui é simplesmente fazer com que aquilo que é realidade, pelo menos em Minas Gerais, seja regulamentado. Por isso que eu peço a vossas excelências que vote sim. Muito obrigado. Eu te falo aí. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número um. Em votação. É sim. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado Cabo Júlio, em segundo turno, dispõe sobre a Associação de Socorro Mútuo. Segundo o próprio autor do projeto, a ideia é regulamentar o associativismo para a proteção veicular. A Comissão do Trabalho opinou pela aprovação na forma de um novo texto que faz adequações quanto à técnica e também simplifica a proposta que agora trata especificamente das associações de consumidores de veículos automotores. O projeto considera como socorro mútuo a divisão das despesas ocorridas entre os associados em um sistema de autogestão. votaram sim 31 senhores e senhoras deputadas, votaram não 4 senhoras e senhores deputados, mas deputado Alencar da Silveira não, deputado Fred Costa, sim, deputado de Seu Ribeiro, 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 sim, votaram 36 sim, 5 não. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 523-2015 do deputado Celinho do Citrocel, que determina a instalação de equipamentos de conexão com sistema de posicionamento global, GPS, nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde. Justiça. Administração pública pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter a votação. Tem uma emenda de minha autoria que foi... Está, foi anexada no início, estou com a cópia aqui. É no 523... A 23? É, Celinho do Citrocel. Esse é o 523-2015 do deputado Celinho do Citrocel. É o 227 mil, ok. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. O projeto do deputado Celinho do Citrocel determina a instalação de equipamentos GPS nos veículos estaduais de segurança e de saúde. O novo texto, que os parlamentares apreciam, retira a obrigação dos veículos já saírem de fábrica com o GPS e também o prazo de dois anos para que o Estado equipe as viaturas. Esse prazo está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal por não prever dotação orçamentária para a implementação dessa lei. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. O importante está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1602-2015 do deputado Ivair Nogueira, que altera a lei 7.772 de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, uma conservação e melhoria do meio ambiente. Justiça, na forma do substitutivo número 1. Meio ambiente, na forma do substitutivo número 2. Fiscalização, na forma do substitutivo número 2. Meio ambiente, pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 2, salve-emenda. Salve-emenda. Em votação. Salve-emenda. É. O país tem coisa também, né? Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, deputado Ivair Nogueira, transfere para os municípios a responsabilidade de licenciar, fiscalizar e promover o controle ambiental de alguns empreendimentos com potencial poluidor, após convênio com o Estado. Em casos em que esses empreendimentos forem classificados como pequeno porte, pequeno potencial, grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte, grande potencial poluidor. Segundo o autor, a proposição seria uma forma de solucionar a morosidade nos procedimentos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Votaram sim. 42 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. O substitutivo salva emendas. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. A presidência coloca em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. 4. Obrigado. 5. Segunda chamada de votação, em votação. Essa emenda diz respeito aos órgãos técnicos administrativos e de fiscalização ambiental que os municípios precisam ter para realizar esse licenciamento ambiental. Essa previsão também está no substitutivo que os parlamentares acabaram de votar, dizendo que esse licenciamento só pode ocorrer com os municípios que disponham dessa política municipal de meio ambiente mínima para realizar essa análise ambiental. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovada a emenda. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2276-2015 do deputado Celinho do Citrocel, que dispõe sobre instalação de alarme de pânico no transporte público e de passageiro intermunicipal. Justiça, perdeu o prazo para emitir o parecer. Segurança pública opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Fiscalização financeira pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência informa que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Duarte Bechir, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do redimento interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2733-2015 do deputado Tony Carlos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica. Comissão de Justiça pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado Tony Carlos, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba, no Triângulo, o imóvel situado no bairro Estados Unidos. O novo texto, que é o que eles estão apreciando, menciona a área de 2.396 metros quadrados do imóvel, que deve se destinar ao funcionamento de secretarias municipais. O prazo para a execução dessa autorização é de cinco anos. Botaram, sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3001-2015, do deputado Exauro Calais, que dispõe sobre a obrigatoriedade aos cartórios sediados no Estado, incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, a Comissão de Trabalho, perdeu o prazo para aparecer, fiscalização pela aprovação do projeto. Senhor presidente, só para discutir, senhor presidente. Para discutir, do que estava alencar na Segunda Junta. Nós estamos botando mais uma vez, mais vezes uma vez cartório. E aqui fica o meu protesto, mais uma vez, do que é cobrado na certidão de óbito pelos cartórios. Nós temos que acomodar isso aqui, senhor presidente, com uma certa urgência. Nós não podemos mais deixar a população brasileira ou mineira votar e pagar, ou melhor, pagar uma certidão de óbito que é válida só por 90 dias. Não há outros oradores inscritos. Incerce a discussão para encaminhar a deputada Exauro Calais. Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados. Esse projeto, nós apresentamos ele em 2015, pela necessidade de tirar o cidadão que faz corretagem de imóveis hoje no nosso estado e que não é corretor, não está inscrito no CRESC. Portanto, ele vende alguns terrenos, lotes na lua, ele vende um terreno duas vezes para a mesma pessoa e impede, muitas vezes, o município de receber o imposto, o ISSQN. Então, por isso, nós apresentamos esse projeto em 2015, para que na escritura, ao passar a escritura, possa constar o nome do corretor e o número do CRESC. Aí nós vamos evitar que alguns aventureiros que tentam vender imóveis em Minas possam ser tirados do mercado. Então, isso é para melhorar a relação do corretor, da venda dos imóveis e garantir mais segurança para o consumidor. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar contra o senhor presidente. Para encaminhar, deputado Arlen Santiago. Louvo aqui a ideia do deputado Isaro Calais de colocar o nome do corretor de imóvel que tenha CRESC. Mas nós já vimos aí, muitas vezes, a pessoa que vende o imóvel, ela coloca esse imóvel em vários corretores. Acontece que depois, o que acontece? Um vai cobrar daquela pessoa, outro vai cobrar do outro. Então, o que nós estamos vendo é que nós queremos burocratizar mais as relações de trabalho, que já são muito difíceis aqui. E na hora que põe o nome, quem é que vai falar que aquele corretor é o que realmente fez a venda do imóvel? E se o corretor coloca lá e vai tentar receber do dono do imóvel, que às vezes fez um negócio sem corretor, que é possível no nosso país? Então, eu queria alertar para os nossos deputados que quanto mais a gente burocratiza as relações de comércio, que estão tão ruins no nosso país, mais a gente vai ficar criando mais um problema, mais uma coisa, mais uma dificuldade, visto que os nossos cartórios sempre já estão cobrando taxas altíssimas, estão sempre dificultando a vida do coitado, do contribuinte, que não aguenta mais isso. E ele vai ter que estar no meio, às vezes, de uma briga. Eu já vi corretor sair e meter a mão na cara do um, na mão do cara do outro, porque foi ele que fez, que foi ele que colocou. Então, eu acho que o nosso país precisa é de desburocratização. Quem vai definir se aquele corretor? E o outro fala, eu quero também o meu nome na escritura, eu quero aquilo ali. Então, é uma situação realmente muito grande. Eu queria pedir aos senhores que pensem no coitado do contribuinte mineiro, que já não aguenta mais esses cartórios, que viraram uma fonte realmente de arrancar dinheiro e burocracia do nosso coitado do contribuinte. Era isso, senhor presidente. Peço para votar não. Presidente, presidente. Para encaminhar, deputado de senhor Ribeiro. Meu caro presidente, colegas, eu aqui também vou fazer uma defesa dos cartórios. Cartório hoje é, não, cartório hoje é denominado malvado. Quando, na verdade, se todos aqui examinassem realmente a lei, pegassem a lei de organização judiciária e o regimento interno, vocês vão verificar. Primeiro, não é cartório que faz tabela. As tabelas são feitas pelo Tribunal de Justiça. E, se um dono de cartório, se um tabelião, receber hoje R$ 100,00 por um ato que ele praticou, ele recolhe 42% e 66% para o Tribunal de Justiça. E ainda tem o imposto de renda. Então, quando falo em cartório, todo mundo acha que o cartório é aquilo de 20 anos atrás. Não é mais. O cartório ainda é um prestador de serviço, ainda é uma profissão, mas não é aquela em que o nosso Alencar disse que é um absurdo. Não. O cartório não faz tabela. O cartório cumpre a lei. A tabela é feita pelo Tribunal de Justiça. Agora, depois do dia 27 de dezembro, sai a nova tabela para aplicar em janeiro. Mas não são os cartórios. Nós somos hoje, na verdade, vinculados. Nós não temos a prerrogativa desses de fazer isso. Igual a permuta. A permuta é um ato de troca de titular. Titular com titular. Que não dá prejuízo nenhum para ninguém, nem para o Estado e nem para os municípios. Mas é uma coisa que eu estou há 20 anos também examinando essa permuta e que ela não acabou. Passou uma batalha, mas ainda temos outras. Para mostrar para todos que a permuta de concursado com concursado é perfeita. Troca apenas o titular do cartório de Ubar com o titular de cartório de Jaíba. A família mora no norte. A família mora em Ubar. A outra em Ubar. Pode fazer permuta, sim. Está dentro da lei. E mais? Aí vem uma outra pergunta. Ah, você tem um filho que tem cartório e quer perguntar? Sim. Qual é o pai e qual de vocês que não defende o filho? Qual? É crime? Então, eu sou um criminoso. É crime defender o filho, tentar que o filho cresça, tentar que o filho seja alguém na vida, ou você pega o seu filho e joga na sarjeta, para que ele amanhã seja um marginal. Então, as coisas têm que ser feitas e as coisas têm que ser mostradas às claras, mostrar com respeito a todos e esse respeito que precisa. Infelizmente, nós temos uma associação nossa que não defende, que não mostra e que deixa as coisas acontecerem. E ficam todos. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Viu, meu presidente? Mais um minutinho só. Eu estou me despedindo de vocês, agradecendo ao nosso presidente, Adal Clever, pela forma elegante e transparente que ele foi o nosso presidente, que ele comandou essa casa. agradecer ao nosso presidente da Comissão de Administração Pública, o nosso João Magalhães, também pela forma como conduziu os trabalhos. E vocês, por me aturarem aqui, pelo respeito que vocês têm comigo, pela essa forma elegante e educada que vocês me tratam e ouve até a minha manifestação. Tenho que honrar o nome dessa casa. Saio daqui pela porta da frente. A porta que eu entrei é a porta que eu vou sair. Mas honrei o nome dessa casa. Apresentei projetos de acordo com o meu, aquilo que eu achava que era perfeito, aquilo que eu achava que era de direito e que era legal. E não maracutaia. Não aceito pilantra, não aceito maracutaia e não aceito nada desonesto. agradecer a vocês e dar os parabéns para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Merece os parabéns, porque aqui tem oposição e tem situação, mas na hora são todos iguais, são todos filhos de Deus e são todas famílias. Muito obrigado por vocês me aturarem aqui esse tempo todo e fiquem todos com Deus. E aonde eu estiver, e aonde eu passar, quero sempre contar com amizade e com respeito de vocês. Fiquem todos com Deus. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado João Leite. Rapidamente, senhor presidente, esse projeto, deputado Isauro Calais, que passou pelas comissões, ele tem uma expectativa muito grande dos corretores de Minas Gerais. Falo porque minha esposa é corretora e eu vejo a luta dela de levar, apresentar os imóveis para as pessoas, alugar, e vejo também os outros corretores trabalhando. É uma expectativa deles, presidente, deputadas e deputados, porque formaliza, dá um caráter de honra para a pessoa, para a imobiliária que vende. Além disso, não tem custo para a pessoa que está adquirindo o imóvel, vendendo o imóvel. O que vai acontecer é que o corretor e a imobiliária pagará o ISSQN no município. Portanto, é um reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a um segmento importante da nossa sociedade, que são os corretores, as imobiliárias, todas elas instaladas e que terão agora, a partir dessa aprovação da Assembleia Legislativa, uma formalização do trabalho. E aqueles que agem errado, eles também terão dificuldades com a formalização que a Assembleia passa agora a dar, a exigir dos corretores e das imobiliárias. Obrigado, meu voto é favorável. Acompanhe, então, o projeto do deputado Isauro Calais. A presidência vai colocar em votação. Senhoras, senhores deputados, em torno dos seus lugares, em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Isauro Calais, em primeiro turno, fala sobre a obrigatoriedade dos cartórios mineiros incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o crescido, a pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação dos negócios imobiliários. Institui ainda pagamento de multa no caso de escombrimento da lei. Ele quer, o objetivo é proteger os compradores e profissionais clandestinos e aumentar a arrecadação de impostos garantidos por meio de registros dos profissionais. São os principais objetivos dessa proposta. Meu voto sim, presidente. Em 42 deputados, com o deputado Duarte Bechir, 43, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.575, 2016, do deputado Fred Costa, que dispõe sobre a desafetação do texto da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Piedade de Ponte Nova. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade com as emendas, 1 e 2 que apresentam. Comissão de Transporte, opina pela aprovação com as emendas, 1 e 2 da Comissão de Justiça. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação, o projeto salva emendas. Em votação, o projeto salva emendas. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado Fred Costa, em primeiro turno, propõe a desafetação do trecho da rodovia MG 1710 para que seja doado ao município de Piedade de Ponte Nova para instalação de uma via urbana. As emendas, nº 1 e 2, propõem adequações ao texto legislativo. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado o projeto salva emendas. A presidência vai colocar em votação as emendas, nº 1 e 2, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter matéria pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Essas emendas que são analisadas pelos parlamentares agora são apenas alterações para adequar o projeto ao texto legislativo, às regras técnicas e legislativas. Esse projeto propõe a desafetação de um trecho da rodovia MG 1710 para que seja doado ao município de Piedade de Ponte Nova e instalada uma via pública nessa cidade. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto lei 3.909, 2016, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a municipalização do texto da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Cataguase. Comissão de Justiça, na forma do substitutivo número 1. Comissão de Transporte, pela aprovação, na forma do substitutivo número 1. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. A segunda chamada de votação. Esse projeto da deputada Ione Pinheiro em primeiro turno prevê que seja desafetado um trecho da rodovia MG447 com extensão de meio quilômetro para ser doado ao município de Cataguase, na zona da mata. O prazo para que o município assuma a responsabilidade por este trecho doado é de seis meses. A Comissão de Justiça fez um substitutivo, um novo texto, para adequar a técnica legislativa. Votaram, sim, 45 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.039, 2017, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a lei 19.091, de 30 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação, hein, votação. Esse projeto, deputado Luiz Humberto Carneiro, em primeiro turno, prevê que na construção de habitações com recursos do Fundo Estadual de Habitação, seja dada preferência a utilização de energia solar na implantação do sistema de aquecimento de água. E quando possível, geração de energia solar fotovoltaica. Ou seja, o projeto visa estimular a aquisição de equipamentos destinados à geração de energia solar fotovoltaica em habitações urbanas ou rurais destinadas à população de baixa renda. Votaram sim 46 senhores e senhores deputados. Deputado João Magalhães, 47. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei. 4.269, 2017, do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a municipalização de trecho rodoviário estadual que especifique da outras providências. Justiça pela constitucionalidade e transporte na forma do substitutivo número 1. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação. O que é 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 o que Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado Gustavo Santana, em primeiro turno, prevê a desafetação de um trecho de 29 quilômetros de uma rodovista dual que liga cidades de São João do Paraíso à Ninheira, no norte de Minas. De acordo com a proposição, o trecho deve ser transferido para São João do Paraíso. O substitutivo, o novo texto, faz adequações à técnica legislativa, mudando o termo, por exemplo, de municipalização para desafetação deste trecho de rodovia indicado para o município de São João do Paraíso. Votaram sim. 42 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei. 4.631, 2017, do governador do Estado, que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais de Minas Gerais e das outras providências. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissão agropecuária pela aprovação na forma do substitutivo número 2 e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação na forma do substitutivo número 3. Em discussão o projeto sobre a mesa, requerimento do deputado Gilberto Abramo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gilberto Abramo. Eu retiro a emenda. E o requerimento de vossa senhora? Sim, eu retiro. E o requerimento. A emenda e o requerimento foram tirados pelo deputado Gilberto Abramo. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. Em votação, o substitutivo número 3. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A emenda e o requerimento do deputado Gilberto Abramo. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto governador em primeiro turno trata da produção e comercialização de queijos artesanais. A proposição busca oficializar a produção artesanal de queijo como uma agroindústria de pequeno porte e possibilita a criação de variedades diferentes de queijos artesanais. Este novo texto que está sendo apreciado reconhece o queijo como um dos símbolos da identidade mineira e a determinação de que sua produção deve ser protegida pela administração pública estadual. Esse é o substitutivo número 3 que foi recebido pelas comissões, nas comissões. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.736, 2017, do governador do Estado, que institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de Minas Gerais. A comissão de Justiça perdeu o prazo para aparecer. Comissão de Agropecuária opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissão de Trabalho, pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Vem à mesa. Pelo ódio, presidente. Deputado Gilberto Abramo. Retiro o requerimento e a emenda a pedido do deputado André Quintão. Deputado Gilberto Abramo, retiro o requerimento em favor do deputado André Quintão. Portanto, a presidência vai submeter a votação em discussão. Não há orador desescrito sem ser essa discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Não há orador desescrito sem ser essa discussão. Segunda chamada de votação. Este projeto governador institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo. De acordo com a justificativa, o enfrentamento à pobreza no campo demanda atuação coordenada de diversos setores governamentais. O novo texto, que é analisado pelos parlamentares, prevê que além do artigo que especifica o público-alvo do plano, a menção aos povos e comunidades tradicionais deve ser retirada para que o plano tenha a maior abrangência possível entre as populações rurais. Não fique restrito só o que foi citado neste projeto. Votaram sim. 43 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5027. Concede o prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 21.831 de 20 de novembro de 2015 e autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas o imóvel que especifica. Comissão de Justiça, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, o deputado Inácio Franco, em primeiro turno, concede um novo prazo ao dono do imóvel situado na Fazenda Aliança, em Corinto, na região central, que deve convertê-lo, deve ser doado esse imóvel ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas. A norma também determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de três anos não tivesse alcançado a destinação. Ele prevê que seja concedido ao donatório do imóvel um prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova lei para cumprir a destinação prevista. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.205, de 2018, do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a desafetação do texto de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim. Justiça pela constitucionalidade, transporte opina pela aprovação, administração pública opina pela aprovação na forma do substitutivo número um. Em discussão, não há oradores inscritos sem cessa a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número um. Em votação. A presidência vai submeter à votação, não há oradores inscritos sem cessa a discussão. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto autoriza o Estado a transferir para o município de Bonfim, na região central, o trecho da rodovia LMG 831, com extensão de meio quilômetro, que já possui características urbanas. O novo texto corrige os trechos que deverão ser doados, acrescentando também mais um trecho do quilômetro 24 ou 27 da mesma rodovia que deve ser doada a Bonfim, na região central. Votaram, sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve não lembrança, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.276, do deputado Busco, que reconhece como de relevante o interesse cultural do Estado, a festa Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes, condição de justiça, pela constitucionalidade, cultura, pela aprovação com a emenda número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter à votação o projeto de salve-menda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, o deputado Busco, reconhece como de relevante o interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Cabeça, que acontece no município de Perdizes, no Alto Paranaíba. O culto à Nossa Senhora da Cabeça começou em 1910, no Rio de Janeiro, e em 1948 foi trazida uma imagem com essa representação para o município de Perdizes. Desde então, há uma festa em homenagem à santa, tradicionalmente acontece em julho, com cavalgadas, leilões, quermesses e feiras artesanais. Botaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto de salve-menda. A presidência vai colocar em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai colocar em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação, então, há uma festa em números. Agora os deputados analisam a emenda a este projeto que estabelece também que a manifestação cultural a festa de Nossa Senhora da Cabeça poderá ainda contar com um objeto maior ainda de proteção pelos órgãos responsáveis como inventários, tombamentos, registros ou outros procedimentos administrativos para garantir esse patrimônio cultural do Estado, que ele seja registrado como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Botaram sim 39 senhoras e senhores deputados, mas o deputado disse o Ribeiro, 40 votos. Não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.277, 2018, do deputado Busco, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor a Marte Filomena, realizada no município de Araxá. Comissão de Justiça pela Constitucionalidade e Comissão de Cultura pela aprovação com a emenda número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto de salva-emendas. Em votação. A presidência vai colocar em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Gera o deputado Bosco também em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural a festa em louvor a Marte Filomena, que a realizada no município de Araxá, também no Alto Paranaíba. O texto recebeu uma emenda. O novo texto estabelece que a manifestação cultural que trata essa lei, que é a festa da Marte Filomena, que é a critério dos órgãos responsáveis pela política patrimonial do Estado, é traçar outro objeto de proteção específica, como, por exemplo, inventários, tombamentos e registros, outros processos administrativos. Três senhoras e senhores deputados, não houve não, nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Salva-emendas. Em votação, emenda número um, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Vem em votação. Vem em votação. Votaram sim, 39 senhoras e senhores. Deputados, houve não lembrando. Deputado João Magalhães, 40. Deputado Evidinho Madeira, 41. Deputado Alencar da Silveira Júnior, 43. Está aprovada a emenda. Em votação, o substitutivo número 1, salve emendas. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Desculpa. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.434, 2018, do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza ao município de Maiuaçu o trecho que especifica. Comissão de Justiça, pela condicionalidade, com a emenda número 1. Comissão de Transporte, emite parecer a comissão de administração pública pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter a votação ao substitutivo número 1, salve emenda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, o deputado João Magalhães, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de um trecho da rodovia MG 111, que fica na saída de Maiuaçu. Segundo o projeto, 5 quilômetros deverão integrar a área urbana da cidade de Maiuaçu. Os deputados votam um novo texto que corrige os marcos quilométricos desse trecho que será doado à cidade, com base em um ofício que foi enviado às comissões pelo próprio prefeito de Maiuaçu, determinando o trecho correto. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve não, nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas a emenda número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.442 de 2018, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça, pela Constitucionalidade, Administração e Fiscalização, pela aprovação. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a votação para encaminhar o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, também serei muito breve, é o último projeto na pauta. Mas, diante das notícias, presidente, que nós estamos recebendo por parte do governador Fernando Pimentel, é impossível não ocupar a tribuna. Eu tenho conversado com os integrantes da Defensoria Pública, cheguei a tirar esse projeto da CCJ, mas os defensores insistiram. Hoje eles estão num modelo híbrido. Aquilo que é bom para servidor público, o integrante da Defensoria também quer, como se fosse membro de poder. O defensor público busca um equilíbrio hoje com o Ministério Público. Ocorre que a Defensoria Pública é um órgão da administração pública estadual do Poder Executivo. E aqui, nesse projeto, prevê uma recomposição de perda salarial da ordem de 8%. Ao passo, senhor presidente, que há quatro anos, todo o conjunto de servidores públicos do Estado de Minas Gerais, servidores civis e militares, não tem nenhum centavo de reposição de perda inflacionária, que, segundo a nossa consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, hoje a perda é da ordem de 25,71%. A manchete desse jornal, deputada Littar Queen, está aqui, o Jornal Tempo. Jornal Tempo, data 8 de dezembro. Ontem, presidente. Antes de ontem, sábado. Sem previsão de 13º, servidores passarão o Natal com R$ 2 mil. Foi o anúncio do governador Fernando Pimentel, R$ 2 mil a primeira parcela ser paga dia 14. E aqui, a Defensoria Pública, que tem um salário inicial de R$ 22 mil, e aí, presidente Adal Cleber Lopes, o defensor-geral tem um salário hoje de R$ 29 mil, que vai passar a quase R$ 31 mil, mais que qualquer membro do Poder Legislativo, que tem o seu salário estabelecido, inclusive, de vossa excelência, de R$ 25 mil, R$ 322 mil, que é o salário de todo e qualquer deputado membro da Assembleia Legislativa. Então, presidente, eu disse para os defensores públicos e vou manter a minha coerência. Fui contra o projeto lá e sou contra aqui. Conta no primeiro turno e conta no segundo turno. Se não tem dinheiro, se não tem recurso para pagar o salário em dia e uma parcela de R$ 2 mil, como é que vai ter mais 8% para todos os defensores públicos do Estado de Minas Gerais? Tenho enorme respeito. E os deputados que estão aqui, junto comigo, há 20 anos, como é o caso aqui de alguns deputados, outros mais, como é o caso do deputado Dílson Romelo, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Pimenta, Elita Arquini, que estão aqui há mais tempo, presidente, nós sabemos que a Defensoria Pública chegou aqui batendo nas nossas portas e ganhava R$ 4 mil. E a cada legislatura nós fomos melhorando, melhorando, melhorando. Hoje o salário inicial dos defensores públicos do Minas Gerais é da ordem de 22%. E ainda nós ouvimos R$ 22 mil inicial de carreira. E nós ouvimos alguém dizer, falou assim, não, porque eles estão perdendo para outras carreiras porque só ganham R$ 22 mil inicial. Olha, não há de se falar que está perdendo para outras carreiras. O defensor-geral hoje ganha R$ 29 mil. Plentear mais o quê? Daqui a pouco, presidente, escreve aí, Vossa Excelência, e o nosso aspirante à presidência aqui, o deputado Agostinho Patrus, que está aspirando aí à presidência, daqui a pouco eles querem auxílio livre, auxílio moradia, auxílio alimentação. vai no mesmo caminho. Presidente, vou falar novamente, talvez a minha voz aqui não seja ouvida pelos colegas deputados, mas o ano que vem, os senhores deputados que continuarão aqui na casa, que foram reeleitos, e os novatos, preparem-se, essa casa será sitiada por servidor público, porque o atual governo já anuncia que vai aderir ao plano do governo federal. Aumento de 11 para 14% da alíquota da previdência do servidor. Tempo de contribuição de 30 para 35 anos. Congelamento dos salários por mais três anos. Não haverá promoção por tempo de serviço nas carreiras. Vai ser, deputado Valadares, um verdadeiro inferno com tropas de choque, cercando a Assembleia, e eu estarei aqui, deputado André Quintal, ao lado de Vossa Excelência e ao lado de outros colegas deputados, eu estarei aqui para defender servidor público. Toda e qualquer medida que o senhor governador Romeu Zema, governador eleito, tomar para cortar privilégios, eu estarei aqui para ajudar. Toda, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Mas mexer na carreira de servidor, nós não vamos aceitar. Então, com todo respeito, e é bom que os defensores saibam disso, é bom que o senhor esteja acompanhando. Eu estou aqui há 20 anos e há 20 anos votando com os senhores e melhorando o salário dos senhores, mas o ano que vem essa conta vai chegar para todo mundo. E tem que chegar para o legislativo, judiciário, Ministério Público e o Tribunal de Faz de Contas, que não fiscaliza ninguém. Tribunal de Faz de Contas, não fiscaliza ninguém. Está aí o governo Pimentel, uma vergonha. Então, presidente, meu voto é contra. Não obstruir nas comissões, mas o meu voto é contra. É contra hoje aqui, é contra na comissão e é contra no segundo turno. E os senhores, senhores defensores e senhoras defensoras, prestem bem atenção, a partir do ano que vem, não adianta vir a essa casa, porque os senhores vão ver o que vai acontecer. E eu estou aguardando até hoje a ação civil pública, questionando o Poder Executivo sobre a perda dos demais, tanto para a Defensoria Pública como para os integrantes do MP. Fui contra o projeto do MP, eu, deputada Rosângela Reis e o deputado Gê Freire. Vamos contra, corta, porque só privilégio, só penduricalho. A garganta é grande demais, é larga demais, eles não cansam. E essa casa tem que aprender a dizer não quando precisa, quando necessita dizer não. Meu voto é contrário, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Duarte Beixia. Muito rapidamente, prometo. Senhor presidente, elegi a Defensoria Pública nesse momento como a ovelha negra de todo o sistema público é não reconhecer o valor, o trabalho, a importância e a legalidade da pretensão que vai de encontro e o deputado que me antecedeu não citou, é só comparar a Defensoria e outros estados. O que ganha e o que aqui se paga? Elegê-los agora, agora a ovelha negra, é fechar os olhos para um caminho que eu tenho perseguido na defesa do direito da pessoa com deficiência e vê-los constantemente à disposição dos mais humildes, dos mais necessitados e onde a justiça não pode faltar. Votar com a Defensoria Pública não é votar pelos defensores, é votar pelas pessoas mais simples que vão recorrer ao defensor para resguardar o seu direito à justiça. Eu voto com o cidadão mais simples, eu voto com o mineiro que está lá no norte, na ponta do Triângulo, no sul ou na área central de BH. Eu voto com a justiça e, nesse momento, votar com a Defensoria é praticar a justiça em favor do cidadão mais simples. Somos pela aprovação do projeto, presidente. Caro presidente, presidente. Para encaminhar, deputado de senhor Ribeiro. Amém, senhor presidente. Na verdade, ouvindo todos, eu também acompanho a Defensoria Pública desde o tempo do meu primeiro mandato, quando nós implantamos em um bar a Defensoria Pública e não tinha salário. Na verdade, essa categoria presta um serviço relevante à população carente dos municípios. Na verdade, eles trabalham incansavelmente em favor da população carente. Acho também que é merecido que eles também tenham o salário equiparado. Portanto, o meu voto é sim. Sr. Presidente, para encaminhar a votação. Para encaminhar, deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, eu também quero, neste momento, trazer aí a minha total e restrita solidariedade aos defensores públicos de Minas Gerais. Essa casa, ao longo dos anos, ela presenciou uma luta sem trégua de todos os defensores. Estiveram aqui várias vezes procurando os deputados de uma maneira silenciosa, de uma maneira ordeira, lutando pelos direitos daqueles advogados que tanto trabalham pelos menos favorecidos do nosso Estado. Hoje em dia, com a situação que se encontra a saúde pública no nosso país e de uma maneira muito especial em Minas Gerais, o defensor público, ele passou a ser uma peça importante e decisiva nesse processo muito justo da judicialização da saúde pública. Porque a gente vê aí uma saúde sem propósito, sem financiamento, uma saúde sucateada em Minas Gerais em que as pessoas recorrem muitas vezes aos postos de saúde em busca de um medicamento, em busca de um exame e muitas vezes, na maioria das vezes, não encontra e só encontra a porta do defensor público. Então, eu queria render as minhas homenagens também a estes advogados, a estes defensores que souberam pacientemente esperar o seu momento para que eles possam ser reconhecidos e valorizados. A questão do salário não é... É mais do que fazer justiça, é respeitar essas pessoas que trabalharam tanto, trabalham tanto e merecem realmente ser reconhecidos por essa casa. Então, nós estamos vendo aí a revisão anual dos salários, aproximação do salário ao que é justo, ao que merecem e vai ter o meu voto, presidente. deputado Noraldino. Senhor presidente, eu escutei todos os deputados e eu gostaria também que os nobres deputados também me escutassem, assim como eu escutei todos, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a atenção. Eu, senhor presidente, tinha um pensamento e após conversar aí com o deputado Isauro Calais, conversar com um grande amigo e uma pessoa que faz um magnífico trabalho na cidade de fora, que representa todos os defensores, que é o Lula, defensor, um grande amigo. Eu quero manifestar aqui o meu apoio, deputado Isauro Calais, a esse projeto e aos defensores públicos. A presidência vai submeter a votação. Para tanto, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. Você precisa de mim na comissão? Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto prevê recomposição de 7,52% nos subsídios dos defensores públicos do Estado. A proposição trata dessa revisão anual dos subsídios da categoria referente ao período de julho de 2016 a julho de 2018. O reajuste passará a vigorar a partir de janeiro do próximo ano. A recomposição corresponde às perdas inflacionárias e deve causar um impacto financeiro de R$ 26 milhões de reais, segundo a própria defensoria. votarão votarão a ser publicada. Levanta-se a reunião. Reunião extraordinária A partir de janeiro de R$ 26 milhões